E aqui está o Seone preparando aquela piabinha E o pessoal está ali Aqui é só fritando e comendo, né Seone? Não para não, né? Aqui no interior a gente ganha pouco, mas vive bem, né não? Com certeza, viu, Biu? Tem que ter saúde, tem que trabalhar Enquanto o pessoal está sofrendo lá para São Paulo, nós estamos aqui Comendo um peixinho de boa, curtindo, tomando uma pinguinha Com certeza, um pinguinho de 10 anos A vida é curta, a gente tem que viver, né não? Aproveitar que vem o dia da manhã, só Deus sabe Só Deus, e aí aqui, ó Sim, pessoal Se você não pode, tem quem pode Com certeza E assim, ó, nós somos pobres e temos vida de ricos E tem ricos que tem que gastar muito dinheiro para fazer isso que a gente está fazendo Mas tem uns que não vai, não Vai não, tem dó de gastar, né? Tem dó, não sabe A gente tem que ter saúde, é o que Deus dá a nós A gente só pede a Deus uma coisa, né? É, saúde Saúde, dando saúde Vai conseguindo depois Essa a gente empurra com o peito Essa é a média aqui Essa aqui é a Ceone, ó Ó, está pulando, Ceone, está pulando, Ceone É a gordurinha aí, vai esquentando aí O retardo tem aqui, é bom, hein?